Na verdade é o seguinte, olha, a educação não melhorou, porque o que ele fez? A única coisa que ele fez foi tirar o cachorro-quente que a gente dava uma vez por semana e privar as crianças de comer cachorro-quente uma vez por semana. Crianças que muitas vezes não conseguem comer nem uma vez por mês, porque o pai e a mãe não conseguem comprar. Então eu instituí esse negócio de dar o cachorro-quente uma vez por semana quando eu fui crescer, que era importante. O uniforme, que eram 11 peças, com abrigos, meias, tênis e várias camisetas, ele suprimiu e pôs duas camisetas só. As escolas que ele inaugurou aí são as que eu deixei, que estavam começando a construir no nosso governo. Lá no Luz da Esperança, enfim, em outros lugares, escolas cujo recurso foi arrumado por nós. A saúde, ele se contradiz, está cheia, a nossa dele é cheia de contradições, de inconsistências, cheia de uma forma assim muito frágil, de uma forma muito frágil. Ele fala que ele inaugurou a unidade de saúde. Qual que ele inaugurou? Que eu saiba nenhuma. Outra coisa, os exames que ele fala e que, na verdade, ele está fazendo hoje, é aquela licitação que eu deixei pronta para começar, quando terminou o governo, e ele cancelou a licitação, demorou mais de dois anos para fazer uma licitação nova. O que o vereador Marco Rilo falou que era caso de CPI é mesmo. É uma coisa que precisaria ser investigada, né? Não sei se se consegue fazer isso na atualidade aí. Mas precisava ser investigado. Não digo nem por CPI, mas precisava ser investigado. Outra questão que ele tocou, qual que foi, da saúde, por exemplo, ele só mudou esse poupatempo lá para o... Falou que tinha um poupatempo, mas na verdade ele extinguiu o are, mudou o are de lugar, o que prejudicou muito as pessoas. E as pessoas demoram, só podem entrar lá dentro do shopping meia hora antes da consulta, com poucas linhas de ônibus, muita dificuldade para ir, né? Não sei o que mais que ele... O que mais que ele falou? É, teve uma questão aqui, que ele disse, que essa questão de fake news, que o senhor acha. Parece que ele está já querendo... Ah, o que é isso? Então, ele que diga, ele que diga das minhas declarações, qual que não é verdadeira. Ele não citou qual que não é verdadeira. Tudo que eu falei é a tradução da verdade e da realidade. O que eu fiquei, foi todo esse tempo, fiquei quieto, porque eu não queria dar a demonstração que estava contra. Estava até torcendo para que o governo dele desse certo. Mas, na verdade, ele fez... Ele disse que está fazendo esse rodoanel aí, não é verdade. O rodoanel que o Rio Preto precisa, ele tem que sair lá na entrada de Figuá, na BR-153, dar a volta, beirando o Rio Preto e sair aqui. O que ele está fazendo é alguns pequenos trechos, emendando avenidas que... Uma parte delas já estava até prevista com a duplicação da BR-153. O que ele está fazendo? A BR-153 é uma obra que, quando ele foi prefeito, ele licitou e não teve coragem de dar ordem de serviço. Não teve coragem de dar ordem de serviço. Eu precisei recuperar a BR, refazer o projeto, porque não tinha licença ambiental do Ibama, é uma rodovia federal, o Ibama precisa se pronunciar. E quem deu a ordem de serviço para começar a BR foi a presidente Dilma, nos últimos tempos dela, como presidente da República. Então, nada disso que ele fala é verdade. Quem faz as fake news, as respostas e os argumentos frágeis e falsos, é ele. E ele não aponta. Então, me diga onde foi que eu disse alguma das coisas na minha entrevista. Espero que ele tenha... Não é só lido o jornal, espero que ele tenha visto o vídeo, não é? E deixa bem, ele parou o programa habitacional, congelou o programa habitacional. Ele, nos loteamentos que nós fizemos, nas implantações habitacionais que nós fizemos, ele só inaugurou as obras que eu deixei começadas, como é, na verdade, o centro esportivo lá do Lealdade Amizade. A ponte, a ponte que eu deixei programada para ser feita, ali ligando o Solidariedade lá com a região norte, ele também até hoje não fez. Enfim, eu quero que ele aponte. O que eu estou dizendo aqui que não é verdade, que é fake news. Ele é um especialista em fazer fake news. Ele é um especialista em dizer as coisas. E o que ele fez, assim, além de ter parado, ele parou a manutenção das escolas. Eu fiquei sabendo, através de professores, que os núcleos da esperança, as escolas novas que nós deixamos, estão caindo aos pedaços pela falta de manutenção. E a merenda é o contrário. Ele não melhorou, ele piorou. E teve a coragem, o coração duro, de tirar o cachorro quente uma vez por semana, que é uma coisa para as crianças, as crianças cujos pais não podem comprar isso aí para dar para os seus filhos. Então, tinha nas escolas.